Próximo desafio, pular em cima da caixa. Bora! Box! Gente, vai deixando o seu like, brigar... Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal In... De quê? De bolas. E hoje a gente vai fazer o quê com as bolas, Matheus? Assoprar as bolas nos pratos. E ele vai parar aonde? O prato. É isso aí! Gente, vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, quatro vídeos por semana, para você olhar esses rotinhos bonitos e alegres. Ou duvidos que caem e pegarem com a boca. Vai, três, um, dois, um. E para você ver esse tipo de cena também... Tá, vamos deixar que ele não vai parar até conseguir, Matheus. Três, dois, um. Pera. Três, dois... Três, dois, um. Uou! Bruno, se isso passa de... Mas, Mat, vamos começar. Quem vai ser o primeiro? Você. Ah, eu não quero. Vai, tua. Tá. Então, vamos explicar a dinâmica, né? Ah, é. Vamos explicar. Explica aí, tu, Mat. Bom, basicamente, a gente vai ter que, pela força do assopro, botar uma bolinha em cada prato. Mas são vários desafios. É, esse é só o primeiro round, hein? São dois desafios. Então, uma gincana com as bolotinhas. Primeira fase da gincana. Soprar a bolinha e tem que cair no prato. Passar do rosa para o preto, só... E se cair? Volta para o rosa e tem que ir para o preto. Ah! E se eu configure a quantos pontos? Você acaba... É por tempo? Quem tem menos tempo, leva três. Vai, Mat, então começa. Pode ir? Um, vai. Caiu. Ah, ficou. Ficou. Caraca, Matheus, é muito bom. Vai, Matheus. Confio em você, Matheus. Vai, Matheus. Isso, isso, isso. Boa. Boa, Matheus. Deu. Vai, 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 vai. 40 a 8. Muito bom. Cara, time muito bom das bolas. Desculpa. Vai, próximo. Sou eu, sou eu. Dois. Boa! Ai! 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 É muito forte! Meu Deus. Ai! 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 só pra mais devagar a uma hora depois já cansei duas horas depois vai 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 só mais um vai com a final força vai pagar o meu deus eu posso ir e já oi 1 a saber que ele inventava palhaçada caro bruno tem um bocão e não pode por que tem vontade de falar aí 2 mil anos depois vai 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 Ai, gente, estou sem ar. Vai! Vai, vai, vai! Ai, passando mal. Passando mal. Meu Deus! Vai, tu concentra. Aê! 1,22. Meu Deus! Quanto que eu fiz? 1,30 e pouco. Bom, gente, o Matheus ganhou a primeira rodada. De quem que foi a ideia desse vídeo? Minha. Mentira, não foi. Foi do Rafinha. Foi do Bruninho, né? Tá. Próxima rodada. Vai. Segundo round. O que vai acontecer aqui, Mati? Bom, agora a gente tem o desafio de fazer com que as bolinhas de ping-pong caiam dentro desse baú caixa assim. Se a bolinha do Bruno, por exemplo, se tivesse ficado ali, ele quicou uma vez, um ponto. Quicou duas vezes, dois pontos, três vezes, seis pontos, e aí por diante. Se quicar 20 vezes, 20 pontos. E se não caiu lá dentro? Se não caiu lá dentro, não fez ponto. Vai, então vai. Quem começou o outro? Vai, Mati. Vai, Matheus. Quica, Matheus. Quica. Quica, Matheus. 2, 1. Matheus não tá quicando direito. 1, 2, 3. Não. Boa! Dei mó gritão. As pessoas vão ficar em casas surdas. Quantos kits? 4. Caraca, Matheus é o rei. Matheus é o rei. 1. 2. 1, 2, 3. Caraca, eu tô muito bom hoje. Caraca, não tô nem mais... Não tá nem mais legal. Eu não vou tomar o meu café, não. Que bom, tá olhando. Gente, aqui. Não tô nem mais... Ah, não! Boa! Ô, Bru, ele tá com a sorte logo no jogo de dados. Ah, essa foi horrível, cara. Que horrível. Olha isso. Não deu certo. Quanto que ele acertou? Agora é a Bru. Vai, Bru. Vai, Bru. 2, 1. Viu como é que foi? Não? 6 que cada, não foi? Tá, vamos lá. Ah, bateu na tampa da tomada. Olha, se não tivesse uma tomada no chão, ia ser top, hein? Isso vale? Não volta o ponto, não? Tomada no chão não deveria valer. O Matheus tá falando isso porque ele sabe que vai ganhar. Começou do zero, hein? Começou do zero, hein? Tá lá. Boa. E foi, e foi, e foi. Que cor? Ah, faltou força, faltou feijão, hein? Faltou força. Faltou feijão. Vai voltar. Ih, tem algo contra mim, eu não sou boa nesse daqui, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Agora vai. Fé no pai. Que a bola cai. Ih, ficou horrível isso. Caraca, imagina, agora cai. Poxa. Eu achei que ia dar um mortal pra trás. Vai, Bruno, vai, Bruno. Sério, sério. Boa. Tô te ajudando aqui no supro, tá? Bruna, calma. Ficou revoltada. Ficou revolt. Ótimo. Objetivo agora, mate o Bruninho. Boa. Acabou. Acabou. Sete pontos. Não gostei, não gostei. Matheus roubou. Quanto mais picadas, mais pontos você faz. Posso ir? Deve. Pode ir. Para mim, por favor. Total. Vai jogar de... Tu vai com tudo? Ah, não. É... Por que que eu tô aqui? Tô estrategicamente posicionado porque eu fico mais alto. Ah, porque precisa mesmo, né? Exato, porque dá mais kicks, entendeu? Anjo, a gente ainda não foi numa podólogazinha. Não foi, né? Fomos de teito, não sei, então. Foca aqui, por favor. Foca no... Se tiver como. Aqui, ó. Olha aqui. Temos aqui umas escamas, um calo aqui. Isso tudo sai, Matheus? O que que é isso aqui, Bru? Uma traca? Calo, outro calo aqui. Isso tudo sai? Sai? É mesmo, é só tomar banho. Três, dois, três... Espera aí. Incrível, é. Estão duvidando de mim, espera só pegar o jeito. Cinco, seis, um... Agora vai. Dois, três, quatro, três, quatro, quatro, dois, seis. Boa. Quase. Dois, três, quatro, um, dois, quatro. Que se... Foi sem querer. Um, dois, um... Incrível. Dois. Caracolá! Eu entendo a Bruna agora. Entendeu? Você fica com raiva. Cara, a gente não consegue... Olha ali. É isso que eu te falo, entendeu? Essa é mais. O Bruno foi de tentar um total de duas bolas. Mas pelo menos eu sou um sapo. Isso valeu a pena, totalmente. Próximo desafio, pular em cima da caixa. Bora, boxe. Gente, vai deixando o seu like. Obrigado. Eu acho que o Matheus ganhou. Mas o pulo foi meu. Deixa teu like. E eu sou a Ariel. Se inscreve no canal. Quatro vídeos por semana no canal. Então é isso. Deixa seu comentário. Assiste o outro vídeo que tá subindo aqui. Subindo ou não? Aparecendo pra você aqui embaixo. Comenta qual o seu emoji. Amor, precisa perguntar. Tem que respeitar o seu alertinho. Muito bem. O Bruno tem pé. Não, vamos num pé, né? Um pé. Um pé. Pra ter uma podóloga. Meu amor, não muda toda semana. É, daqui a pouco vai ser um... Tem um ping pong. Tem bola de ping pong. Tem ping pong, não tem nem hoje? Tem. Bota qualquer bola aí que tu quiser pro Matheus. Tchau. Tchau.